Acabaram de assaltar aqui o Banco Cicobi de Rolândia. Saiu o tiro aqui? Saiu o tiro. Como é que foi? Foi uma tentativa de assalto. Como que aconteceu? O cara chegou, rendeu quem? Não, não chegou a render não. Os vigilantes foram mais perto que eles. Atiraram? E acertou alguém? Acertou um. E o cara já foi embora daqui, o bandido? Já. Já levaram para o hospital? Não, saiu voado aí de cá. Ah, ferido, fugiu. Ferido, ele fugiu. Obrigado, hein? Como é que foi? Era acertar a manhã dos carros. Ah, é? Olhem só aqui, ó. Dois tiros aqui. Um bandido foi ferido e... Fugiu. Muito sangue ali, ó. Esse sangue parece que é do bandido. Ah, um guarda também foi ferido. Está sendo encaminhado agora ao hospital, através do SEAT dos Bombeiros. Do rapaz aí, esse rapaz que está sendo atendido aqui pelo SEAT dos Bombeiros. É cliente. Pode dar uma declaração para mim? Lá fora, por favor. Lá fora, por favor. Obrigado. Eu queria falar com alguém, mas o segurança do banco não quer falar nada por enquanto. O gerente está lá, ó. Aquele é um dos gerentes. Olhem só a guarnição aqui das portas, no meio da calçada. Pelo que eu percebi aqui, isso aqui foi estourado tudo. Uma cliente aqui saindo. Karina, está todo mundo bem? As meninas estão tudo bem? Tudo bem? Ninguém mais machucado? Não sei. Uma funcionária dizendo que os funcionários estão todos bens. Quantos tiros o senhor ouviu? Bastante. Foi bastante. Estava no consultório aqui, eu achei que até fosse alguma coisa. Quantos tiros, mais ou menos? Oito tiros. Nossa. E os bandidos ficaram por aqui mesmo? A pistola, olha uns vestinhos aqui, ó. Olha só. Olha aqui, os bandidos estavam armados de pistola, nove milímetros. Aqui, ó. Tem só mais cápsula aqui de pistola, nove milímetros. Só aqui temos seis. Oito. Essa daqui, oito. É ali, ó. Nove. Até agora. É nove mais duas, onze. Eu contei até agora onze e cápsula. Como é que foi? O que você viu aí, Massuzzi? Eu não vi nada, cara. Só escutei aí o barulho. Achei que fosse, inclusive... Você estava onde na hora do assalto? Eu estava sentado na recepção. Aqui embaixo? Para ser atendido, em cima. Ah. Muitos tiros? Vários tiros também. Tiros fortes, né? Pistola e tal. Vários tiros. E o segurança reagiu aí? É. Reagiram e graças a Deus eu estou certo. Os seguranças nossos aqui não foram atingidos? Não achou só alguma coisa, mas eu nem sei exatamente o que foi. Ah, um que está sendo atendido ali é segurança. É. E um bandido foi ferido, né? Muito rápido. Deu corrida aí por aqui no fundo da agência, né? E eles não chegaram a entrar? Ficaram por aqui mesmo, na entrada? Não sei. Não sei nem como é que foi. Obrigado, Massuzzi. E você está bem? Susto, né? Uma... Primeira vez que você... Primeira vez que você presencia alguma coisa assim terrível, né? Obrigado, Massuzzi. Falou, um abraço. Subi nas escadas, daí quando eu cheguei, comprimentei meu amigo aqui. Quando eu saí, aí eles subiram já atirando. O que? Os bandidos chegaram a entrar lá dentro da agência? Ah, eles chegaram a ter acesso lá dentro. Chegou. E aí, como é que foi a reação do segurança? Aí a gente correndo... Dos guardas? Não, aí os guardas. Revidou. Aqui embaixo mesmo? Revidou embaixo mesmo. E um bandido? Ali o rapaz nos braços do rapaz. O bandido foi ferido? Não, o rapaz estava com malote. O rapaz do malote foi ferido? Foi. E o bandido também, né? O bandido não. Ah, não? E daí a gente já correu, né? Sim, correu um pouco. Aí, mediante tiros, eles fugiram? Fugiram. Graças a Deus, só um ferido? Só um ferido. Aleluia, que bom. Não levaram nada, né? Levaram fora o malote. Levaram o malote? Levaram. Mais uma ambulância chegando aqui. Metradora? Olha, segundo o vigilante aqui, o bandido tinha uma metradora. Os caras atiraram de submetradora. Submetradora. E era... E era desse tamanho assim, ó. Muitos tiros. Muitos tiros. Nove, dez tiros. Muita gritaria. Mulherada. As funcionárias. Você chegou a ver o que depois? Logo que acalmou. O rapaz que viu pra mim amarrar o braço dele com a camisa. Ah, você que atendeu o cara? Aí ele pegou a colamar, pra mim que tá saindo muito sangue. Esse é o guarda? Não, o rapaz do malote. Ah, do malote. O guarda não foi atingido? Os guardas? Os guardas revistaram. E as funcionárias? As funcionárias, a gente tava tudo recuado. Aí recuaram tudo pra trás. Mas muita gritaria, choro. Pânico. É a primeira vez que você passa por isso? Primeira vez que eu passo isso na minha vida. Qual o seu nome? Adenilson. Obrigado, Adenilson. João, tem alguém lá em cima passando mal? Não, não tem. Quem que tá? Os gestantes. Ah, gestante? Aqui tem câmera. Tem câmera. Olha, segundo o vigilante aí, tem alguém passando mal lá em cima, no terceiro andar, o mais gestante. Segundo uma testemunha que não quis gravar, a polícia militar esteve aqui logo após o assalto e tão logo soube pra onde os bandidos fugiram, começaram o encalço. Eles estão tentando capturar, desceram aqui, pela Avenida Presidente Bernardes. E não temos notícia até agora se conseguiram algum êxito nessa busca. Meu jovem, como é que foi aí que você falou? O bandido chegou a atirar de perto contra o rapaz do malote? O rapaz do malote, daí pegou no braço do rapaz. Ele não quis matar? Não quis matar. Atirou pra atirar os malotes? Só queria atirar o malote. A sorte do rapaz, né? Foi. A sorte do rapaz, hein? E os nossos vigilantes aí? Atiraram. Atiraram? Ele revidou. Um deles ou os dois? Um só, que estava embaixo. Se protegeu atrás de alguma coisa e atirou? Mas não atingiu, né? Nenhum. O braço do rapaz, que estava no malote. Sim, mas o bandido você não sabe se foi atingido? Não, o bandido não atirou, porque eles já pegaram os dois. Aí eram quantos bandidos? Eu vi dois. Ninguém sabe o total? Ah, e aqui fora é claro que tinha o motorista, né? Tinha um que estava esperando. O lugar que estava o motorista dos bandidos, ninguém sabe. Fugiram a pé a princípio? Ah, os bandidos saíram a pé aqui correndo. Eu fiquei nesse sentido correndo. Obrigado, hein? Ah, os vigilantes agora estão cercando aqui o local do assalto, aguardando a polícia técnica, a polícia civil, para a coleta de provas. A funcionária passou mal, está grávida e vai ser caminhada ao hospital para cuidados especiais. Uma outra funcionária saindo ali chorando. É claro que a tensão foi violenta. Muitos tiros de submetradora, assalto com requinte de cinema, filme policial norte-americano. E saíram aqui em alta velocidade e a polícia está no encalço. Os bandidos fugiram aqui, presidente Bernardes, com dois carros, um Gol branco, um carro branco e um outro preto. E a polícia, não demorou muito também, partiu no encalço aqui nesse sentido. Vamos aguardar respostas da polícia. O sangue que está aqui na frente é do rapaz do malote. Não é do bandido, não. Muita gente perguntando. O helicóptero da polícia agora participando das buscas. Passou aqui nesse exato momento, sentido lá o Arapongas. Para onde os bandidos teriam fugido, a direção. Vamos pedir a Deus que sejam capturados. Um dos vigilantes falou para mim aqui que o único ferido, por enquanto, com certeza, é o rapaz do malote. Existe uma dúvida se um dos bandidos foi atingido ou não. E agora há pouco o helicóptero da polícia militar, o Graer, participando das buscas aí. Muitas pessoas vão aparecendo aqui para saber novidades. Estamos encerrando por aqui essa matéria. Se vocês gostarem, por favor, compartilhem, comentem, deem um like. Inscreva-se no canal. Tchau.